Diretas, já! Polícia! 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 Tiga! 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 Estão nas mãos dos senhores ministros Nas casas dos senhores magistrados Nas casas dos senhores deputados Nos fundidos dos senhores deputados Nas perutas dos senhores senadores Senhores! 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 Minha senhora! Senhores! Senhores! Filha da puta! Domingo! Corrupto! Ladrão! Filha da puta! Domingo! Corrupto! Ladrão! Filha da puta! Para você saber que estamos vendo